A família tá dormindo numa barraca. Hã? Que barulho é esse? O que foi isso? Acho que tem um monstro de verdade por aí. O que foi, querida? Tem alguma coisa lá fora! Ah! Eles vão nos pegar! Querida, acorda! O que foi? O que tá acontecendo? Tem um monstro lá fora! Ah, para! São só folhas! Desaparece quando você aponta uma lanterna. Que luz forte! Ai, meus olhos! Isso não parece funcionar! Ah! É mesmo! É como olhar diretamente pro sol! Já sei! A mamãe está fazendo uma luminária com um balão de coração. Cubra com um lenço de papel e comece a pintar. Adicione um urso fofo e purpurina. Cubra novamente com um lenço de papel e pinte um pouco mais. Depois, adicione estrelas. Repita o mesmo passo, tecido e tinta. Agora que moldamos o formato do balão, podemos estourá-lo e nos livrar dele. Tenho certeza que vocês já sabem quem é, né? O Huggy Wuggy! Uma luminária de Huggy Wuggy! Que legal! Agora eles podem finalmente dormir em paz. Essa areia é tão divertida! Eu vou encher com água. Só mais um pouquinho... Parece um vulcão! Vou transformar em uma bola. Tem algo aí dentro. Vamos mergulhar na água pra ver o que está escondido. Opa! Olá, Huggy Wuggy! Onde está o resto do corpo dele? Uau! Ai não, o pirulito! Olha que monstro bonito! Mamãe, papai, olha o que eu encontrei! Parece divertido, querida. Ah, mas onde está meu pirulito? Agora está coberto de areia. Ela vai comer? Não! Para! Você não vai comer um pirulito com sabor de areia. Mas eu quero! Use isso aqui. O que é isso? Uau! Ele está comendo meu pirulito! Ele está só segurando pra você e protegendo. Você pode colocá-lo na areia sempre que quiser agora. Legal! Meu pirulito está seguro. Amei! Olha que tapete limpo e fofo! Mas não por muito tempo. Oi, mãe! Cheguei! Não pisa no tapete! Não! Quê? A mamãe colocou o balão bem na hora. E ele pode ser mais útil quando está vazio. Agora não vai espalhar a lama. Maneiro esse tênis! Edição limitada. O tapete está a salvo. Espera, que barulho é esse? O que está acontecendo? Por que essa lâmpada não funciona? Vou usar a lanterna. Ok, vamos investigar. A mamãe detetive chegou. Hum, olha essas mãos! Alguém está aprontando! Vamos ver o que são essas manchas. Hum, chocolate. Como eu pensava. Opa, o culpado está atrás daquela porta. Tenho que abrir com cuidado. Espero que não seja algum monstro do chocolate. A trilha de impressões digitais continua. Essa é a cama da filha. Você está aqui embaixo? Aham! Ufa, é só a Melanie comendo de madrugada. Se você realmente quer chocolate, tem uma ideia. Hã? Vamos ver o que ela está aprontando. Use uma colher e mergulhe no frasco. Certifique-se de cobrir assim. Agora, adicione alguns granulados por toda a parte. E prontinho. É como um pirulito de chocolate. Incrível! Hum, tão doce! Eu não acho seguro uma criança segurar uma faca dessas. O quê? Bola! O papai está sendo rápido como uma flecha. Isso é uma faca feita de papel? Usa essa. Funciona tão bem quanto a faca de verdade. Ufa, essa foi por pouco. Ufa, outro problema. Não, a tomada não. Hoje não, senhorita. Eu tenho um protetor de tomada pra evitar que você enfie os dedos aqui. Hã? Onde ela foi? Tchau, pai! Os dedos! Vamos usar esses batentes de porta. Uau! O papai é como um super-herói. Ufa! É um dia relaxante pra acampar. Hum, deixa pra lá. Parece que o papai tá procurando algo. Eu tenho três farpas na minha mão! Três? Meu Deus, que horror! Aham! Achei as pinças! Você tá louco? Você não pode usar isso! Sai daqui! Me deixa fazer o trabalho. Temos um kit de primeiros socorros pra isso. Apresento a vocês este acessório. Isso vai sugar essa farpa nojenta rapidinho. Uma já foi. Faltam mais. Pronto! Não dá aí mesmo. Não precisa de pizza, então. A mamãe sempre sabe o que é melhor. A família vai tirar férias. Espera! Cadê a nossa filha? Melanie! Vamos! Estamos saindo! Você tá aqui, Melanie? Acho que ela não caberia debaixo do tapete. Talvez ela esteja no quarto. Vou ver. Aí está você, sua bobinha! Melanie, temos que ir! Hã? Por que ela não me ouve? Melanie! Temos que ir! O que tá acontecendo lá em cima? Por que a Melanie não ouve nada? Deixa eu ver as orelhas dela. Estão cheias de cera. Como ela vai nos ouvir? Oh, eu tenho limpador de ouvido. Vamos ao trabalho. Pode fazer um pouco de cócegas. Eca! Ela tinha seus próprios protetores de ouvido. Esse acessório vai se livrar de toda essa cera. Ainda bem que esse limpador de ouvido vem com um show de luzes. Eba! Ela nos ouve agora! Eba! Ela nos ouve agora! Espera! As orelhas do papai também estão cheias de cera? Sério? Como o papai conseguia ouvir com toda essa cera? Parece que a Melanie e a mamãe estão indo a algum lugar. Pronta pra ir? Sim! Tudo pronto! Oh! Cuidado! Meus sapatos! Acho que eu coloquei no pé errado! Como você pode usar isso? Vamos resolver! Parece que ela não sabe dizer qual é o esquerdo e qual é o direito. A mamãe vai pôr um adesivo pra marcar qual é qual. Esse lado é o direito. E o outro é o esquerdo. Hã? Assim parece errado! Ah! Assim! É como um quebra-cabeça! Eu tô pronta! Ei, meninas! Vocês estão prontas? Pai! Olha! O papai também calçou os sapatos errado! Ainda bem que eu tenho mais adesivos! A Melanie tá realmente viciada em videogames. Não fique assim! Corrija essa postura! Ai, tanto faz! Uh! Ela tá fazendo de novo! Inacreditável! Sente direito, ok? Minha filha não pode ter má postura! Olha! Ela virou uma velha corcunda! Não pode ser! Não! Não podemos deixar você se curvar assim! Precisamos resolver já! Como é que o cinto vai ajudar? Você vai me bater? Por favor, não! Eu prometo que vou corrigir a postura! Sente direito! Ele tá fazendo um cinto de segurança? Ah, entendi! Ele tá amarrando a Melanie na cadeira! Vamos só ver se não vai melhorar! Ah, que truque ótimo, papai! Assim fica fácil corrigir a postura! Só cabe um número limitado de coisas nessa mala! Mas parece que o papai quer levar a caixa de brinquedos inteira! O que foi? O que tá acontecendo? Eu tô doente! Eu tô ouvindo uma tosse! Eu tenho uma solução! Basta mergulhar o pirulito no xarope pra tosse! Pode parar! Devolve pra ela! Tá! O que a mamãe tá procurando? Aham! Achei o molde! Vou fazer um pirulito caseiro! Coloque um palito em cada molde! Em seguida, despeje o xarope pra tosse! Deixe congelar e pronto! Um pirulito medicinal! Aqui, querida! Uau! Isso é tão gostoso! Pirulito? Posso pegar alguns? Eu também quero um pirulito! Bom, acho que o papai também pode aproveitar, mesmo que não esteja doente! Pirulitos são pra todo mundo! Pip-pip! Você vai receber uma multa por excesso de velocidade, viu? Hã? Uau! Pobres brinquedos! Que trágico acidente! Ah não! As roupas! Afinal, as bicicletas são feitas pra serem usadas fora de casa! Meu brinquedinho! O coitado foi atropelado por uma bicicleta! Alguém me ajuda! Olha, o braço dele quebrou! Esse é um trabalho fácil! A doutora mamãe chegou! E ela tá toda arrumada! Vamos começar! Podemos salvá-lo a tempo! Primeiro de tudo, verificar o pulso! Temos que cortar o braço dele! Para colocá-lo de volta corretamente, temos que removê-lo primeiro! Pisces, por favor! Esse aqui é o osso do ombro! Precisamos dele pra prender o braço! Então, podemos costurá-lo de volta com linha e agulha! A mamãe é uma profissional nisso! Olha como as habilidades de costura dela são impressionantes! A cirurgia tá feita! Eu recomendo o repouso absoluto agora! Uau! Seu braço tá bom! Meu trabalho aqui tá feito! E a Barbie? Bem, ser mãe e cirurgiã é um trabalho de tempo integral! A família tá prestes a embarcar no voo! Isso é tão legal! Hum! Parece que a Melanie não dormiu direito ontem à noite! Ela tá perdida na Terra dos Sonhos! Que ronco! Vou colocar fita adesiva na boca dela! Bom, essa é uma maneira de resolver, né? Perfeito! Ah! Ah, eu tô meio ficando com sono também! Hã? Que barulho é esse? O papai também tá roncando! Ah, que barulhento! Já sei! Isso vai cobrir os roncos dele! Isso parece funcionar muito bem! Parece que o papai tá com uma chupeta fofa! Hã? Opa! A mamãe também tá dormindo! Quem vai encobrir o ronco da mamãe agora? Cesta! Que bela jogada! Obrigada! Outro ponto pra mim! Minha vez! Isso! Eles deveriam estar fazendo as malas pra viagem, mas eu acho que um jogo de basquete não vai doer, né? Ops! É a mamãe! O que é que vocês estão fazendo? Não é assim que se arruma a mala! Peraí! Essa caixa tá me dando uma ideia! Vamos ver o que a mamãe vai aprontar! Ela tá cortando o papelão em pedaços! Agora ela vai juntar tudo com fita adesiva! Certifique-se de proteger todos os cantos! Assim, o papelão pode ser dobrado! Prontinho! Dá pra dobrar as roupas com isso? Vamos tentar! Coloque a camisa sobre o papelão e dobre-a nas laterais! Então, na parte inferior! Uau! Consegui! Talvez eles devem se transformar isso em um jogo de marcar um ponto pra cada camisa dobrada! E olha como elas cabem bem na mala! É a vez do papai dobrar suas roupas! Assim? Opa! Entendi! Isso é muito fácil! Que foto fofa! Querida, arrume suas coisas! Eu trouxe a mochila! Que feia, mãe! Não gostei! Por quê? Eu achei tão linda! Bom, essa sim é uma mochila linda! Esse é o tipo de bolsa que eu quero! Talvez tenha algo rosa por aqui! Aham! Um saco de lixo! A Melanie tem um gosto meio estranho! Meu Deus! O lixo! Por que é que você tá colocando suas coisas num saco de lixo? Eu tô pronta pra ir! Eu arrumei minhas coisas! Olha só minha nova mochila! É como se eu estivesse usando uma capa! Essa não é uma bolsa apropriada, querida! Ah, e o que eu faço? Oh! Um pop-it! Parece que a mamãe teve uma ideia! Uau! Uma bolsa de pop-it! Tem tantas cores! E eu posso brincar com isso também! Ok! Eu definitivamente vou usá-la! Obrigada, mamãe! Tá perfeita! Cereal é a minha refeição favorita! Legos no chão nunca são uma boa ideia! O cereal caiu todo na Melanie! Oi! Meu pé! Você estragou meu cabelo! Pessoal, o que tá acontecendo? Meu Deus! Quantos Legos! Eu tava só brincando! Você não se sente mal por mim? Caramba! Deve doer muito! Espera! Já sei como limpar isso! A mamãe cobriu o tubo do aspirador com meias pra juntar as peças de Lego. Assim, elas não são sugadas pelo tubo. E é mais fácil trazê-las de volta pra caixa de brinquedos. A mamãe é como uma agente especial cheia de truques incríveis!